Hoje eu vou falar sobre o filme Educação, que eu já dei uma palhinha quando eu fiz o vídeo da Lolita e agora vamos falar sobre ele. Ela é a Jane, acho que é esse o nome dela, né? Jane. E ela... ela conhece esse cara, que é o Peter, que tem 40 anos e ela tem 16 na época. Isso se passa nos anos 60. Era muito moda aquilo, o negócio de ser burguês, não ser burguês, que tinha meio que um preconceito com pessoas burguesas. E ela é uma aluna muito, muito dedicada. Ela estuda muito latim, estuda tudo, assim, tudo tira nota 10. Muito legal mesmo. E ele é um, como ele mesmo diz, que se formou na faculdade da vida. E ela encontra ele pela rua, assim, indo pra casa e os dois começam a conversar. Ela apresenta ele pros pais e os pais acham ele o máximo, porque os pais têm aquele pensamento, assim, de... Ela precisa achar ou um bom partido pra casar ou estudar e ser professora, porque naquela época era assim, né? Nos anos 60. Então eles começam a sair, começam a sair, os pais dão liberdade, ela viaja com ele. E começam a namorar, e daí depois ela descobre que ele é casado. Ela tá quase casando com ele, ela descobre que ele é casado. E daí ela descobre também que ele mora na rua dela, e ele tem um filhinho. E então ela fica, ela larga os estudos pra casar com ele, e no final ela quase perde todo o esforço dela, mas a professora dá uma chance e ela consegue fazer as provas finais e passa em tudo. E esse era esse filme, Educação. Um filme muito bom pra qualquer pessoa que quiser ter uma, entre aspas, lição de vida. Ele dá uma lição de vida, assim, não é à toa que se chama Educação, né? Não é um filme muito conhecido, apesar de ser indicado ao melhor filme. Espero que vocês gostem, espero que vocês assistam também. Se quiserem botar comentários embaixo do meu vídeo. Até a próxima, pessoal!